Aqui a gente está indo para uma distração de metrô. Vamos pegar a Victoria Line, é só seguir a linha para a linha azul. Aqui é a Northern Line e aqui seguindo a linha para a Victoria Line. E para cá. Agora a Victoria Line divide em duas linhas, para essa parte ali e para essa parte aqui. Como eu quero ir para Oxford Street, olha aqui a linha. Então nós temos que pegar essa direção. Essa é uma casa de emergência. Isso daqui é para impedir que as pessoas utilizem isso aqui como escorrega. Acabamos de perder o metrô, mas daqui a um minuto chega a outra. E aí E aí E aí E aí E aí Uma curiosidade aqui, a gente não fala exit, a gente fala way out. Nós chegamos aqui na Oxford Straight, finalmente a gente já pode tirar as máscaras e mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é o ônibus, que são os pontos de ônibus. Música 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 Aqui é o West End, onde tem a maioria dos teatros. Esse restaurante aqui também é muito legal, ele imita uma floresta e ele é todo decorado em seu interior. Música 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 Nós estamos aqui nos aproximando do Buckham Palace. Música 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 Se o final fechar, vai atravessar. Ali, lá atrás, eu não sei se vocês conseguem ver, onde tem a bandeirinha aqui, ó. Ali é um dos prédios perto do Big Bang. Aqui é a seleção, vai dar os segundos. Ali é um dos prédios. E o Big Bang também. Aqui, essa rua seguindo direto, sai na Trophagol Square. Aqui é o Green Park. Daqui vem a troca da guarda. Desse lado aqui, é a parte do St. James Park. Aqui é o Buckham Palace. E bem ali na lateral, do lado do Buckham Palace, é o Queens Gallery. E também os mills. Um pouquinho de Buckham Palace pra vocês. E aí 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 Na Lester Square eles fizeram uma sequência de estátuas e você tem uma brincadeira de encontrar as estátuas. Depois eu vou colocar todas elas para vocês. E estávamos procurando o Batman e olha onde ele se encontra. Uau! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima! Tchau! E aí